Essa é a faca do Augusto que vai pra Minas Gerais. É uma pitbull, né? Aí ó, o nome é pitbull, uma bainha bonita, uma bainha adequada pra ela. Então, essa vai pra Minas Gerais, foi comprado pra viajar pra Minas Gerais. Vai na segunda-feira. Essa segunda faca é uma faca Rota 66, que vai pra São Paulo. O meu amigo lá, Ricardo, também, né? Tá aí, essa vai pra São Paulo. Daí tem essa faca aqui, que é a do Ronaldo. Foi comprado pelo Mercado Livre, né? Essa faca é uma Bolver, né? Uma faca com uma guarda dupla, cabo com duas cores, com separador e metal. Então, vai também na segunda-feira. Vamos baixar na segunda. Essa aqui é uma soviética inox, que foi me pedido pra fazer com aquele inox, o 690. Então, ela dá uma soviética mais estreita. Foi combinado com ela aqui. O aço 690, ele vem na barra. Então, a espessura dele é 5mm por 5mm. Então, não tem mais largura. É um aço que não é pra ser trabalhado. É um aço que é feito por desbaste. É um super aço, né? O 690 é um aço que corta outros aços. É um aço de ferramenta. Então, ela vem marcada aqui soviética, né? A marquinha dela. O cabo também é importado. O cabo é em ébano africano, né? Aproveitei pra combinar com a faca. E do outro lado, lá, tá a marca Pilege. Cabo muito bonito em ébano. Então, essa aqui vai pro Rio de Janeiro. Então, eu tenho mais umas, mas vou deixar pra fazer separado pra não ficar muito grande o vídeo, tá? Até a próxima.